Como vai você? Por uma briguinha, simples passageira, fomos condenados Por capricho seu, por orgulho meu, estamos separados Com suas amigas eu tenho falado pra saber de si Elas me respondem numa gargalhada que já lhe perdi Se está sorrindo ou está chorando, diga-me por quê Como eu gostaria de saber agora como vai você Com suas amigas eu tenho falado pra saber de si Elas me respondem numa gargalhada que já lhe perdi Se está sorrindo ou está chorando, diga-me por quê Como eu gostaria de saber agora como vai você Se está sorrindo ou está chorando, diga-me por quê Se está sorrindo ou está chorando, diga-me por quê Como eu gostaria de saber agora como vai você